Vamos então dar início à rubrica Redes Sociais, onde aprendemos tudo e mais alguma coisa. Hoje sobre Facebook. Não é, Vasco? É verdade. Vamos a ir. Tu adoras isto. Isto para mim é pouca maquinaria. Claro. Isto não é nada. É, algum equipamento básico para fazer transmissões. Estamos online no nosso Facebook de Lala Maria. Não estamos online, mas vamos fazer aqui uma transmissão em direto. Está bem. Então, uma das grandes novidades, o Facebook tem tido muitas novidades ultimamente, então esta aqui já dá para nós explorarmos várias possibilidades, e uma das novidades é a transmissão em direto que podemos fazer através do browser. Temos cá em baixo a opção começar um vídeo em direto. E as pessoas lá em casa estão a ver? É isso que eu estava a tentar ver no ecrã. Se conseguem um plano aqui do ecrã. Conseguem? Se conseguirem aqui um plano do ecrã. Conseguimos ver esta opção disponível nas páginas. Vamos ver. Ok, eu acho que o equipamento não está à frente. Já está, já está, já está. Ok, muito bem. É este ícone vermelho com a câmera que diz começar um vídeo em direto. Esta opção é nova. Está disponível para quase todas as páginas. As páginas que não tiverem vão ter nos próximos dias. Não para perfis. Portanto, os perfis continuam a ter a possibilidade de transmitir com o smartphone. Sim. As páginas já tinham a possibilidade de transmitir com o smartphone. Esta opção é nova. Qual é a diferença desta opção? Significa que eu não tenho que usar o meu telefone, nem vou gastar a bateria, nem vou ter qualidade deteriorada como tem no telefone. Por ser o telefone, naturalmente, tem outro algoritmo de transmissão. Aqui eu vou poder utilizar a webcam que já vem com o portátil. Ou vou poder ligar uma webcam externa, que eu fiz agora para demonstrar. Ou também, trouxe aqui um outro exemplo de uma webcam sem fios. Espetacular. Tem ali mais equipamento também. Eu não duvido. Tem ali um atrelado cheio de equipamento. Se for preciso, um cabo ou assim, uma coisa, está lá. Maravilha. Então, esta câmera sem fios. Isto é só o suporte. Portanto, a câmera é só isto. Isto é da Logitech também. Aliás, a Logitech é a melhor marca para webcams. Então, esta câmera sem fios permite transmitir, neste caso, para esta função. E eu acho que particularmente interessante. A câmera não é nova, já existe há algum tempo. Mas já está a transmitir ou não? Ainda não. Vamos já fazer a transmissão. Com esta câmera podemos usar esta função e estar sem fios em qualquer lado e a transmitir. Está imã? Tem. É muito fashion. Não é? Rá mesmo. Muito chique. É chique. É rimo. Muito chique. Então, vamos fazer a transmissão em direto. Vou clicar aqui. Então, vou colocar em direto. Tu és um kit. Kit Supremo. Olá, Maria. No... Agora, vamos... Estou aqui a tagar. Olá, Maria. Porto Canal. Ok. Faço o seguinte. Sim. É só isto. Portanto, é muito, muito simples. Vai já abrir aqui um assistente. Ele vai detectar uma das câmaras. Cá está. Ora, aqui podemos ajustar. Aqui está, em grande estilo. Grande estilo. Grande estilo. Como veis, a qualidade é excelente, não é? Então, agora vou fazer transmitir em direto. 3, 2, 1... Ok. Estamos live. Já está em direto. Pronto. Portanto, podemos acompanhar aqui os comentários, interagir. A qualidade é superior ao que no smartphone. Estamos a usar esta câmera. Mas é muito boa a qualidade. Muito boa. É incrível a qualidade, não é? Por duas razões. Primeiro, estamos a fazer de um computador. Naturalmente, tem mais recursos. Mas a principal razão é porque esta webcam é a melhor webcam que existe. Até um preço bastante acessível. É lógico que... Está a ver na página de Facebook o Luís está a perguntar Vasco Marques. Sim, sim. Exatamente. Podem ver na página de Facebook Vasco Marques. Está a gente a entrar. Já agora, quem nos está a ver em direto... Página de Facebook. Quem nos está a ver em direto, confirmem-se se nos estão a ver e ouvir em boas condições. .net está ela a perguntar. Sim, sim. Ah, é? Exatamente. É essa mesmo. Esta câmera é muito boa para este tipo de transmissão, para webinars ou para outro tipo de transmissões em que eu quero fazer com facilidade. E repare, esta é uma webcam. Posso pegar. Cá está. Posso olhar para mim. Agora vamos ter menos likes. Estou a olhar para mim na câmera. É verdade. Podíamos movimentar a câmera. Cá está. Podia colocar num tripé de uma câmera de filmar e movimentar a câmera. Qual é a grande vantagem? É muito espetacular. Já estão aqui a comentar. Qual é a grande vantagem? Ah, engraçado, está a aparecer por trás de transmissão. E está a aparecer a transmissão por trás. Está a ver. E tem um delay. A vantagem é que isto conseguia-se fazer desde abril do ano passado por meios profissionais. Estes são alguns deles. A vantagem é que consigo estar em direto com muita qualidade ou um orçamento muito reduzido ou no limite poder usar a webcam do próprio portátil, que também é uma opção interessante. Esta tem sempre mais qualidade. Claro, mas deve ser bem mais cara. Esta câmera. Claro, é que ela vem com o computador. Exatamente. Exatamente. Que outras possibilidades é que nós temos? Eu, por acaso, ontem descobri aqui um truque muito engraçado. E como não tem nada a fazer, ando sempre a inventar. Sim. Então, fui aqui. Estou a adorar ver-me, como se eu não trabalhasse em televisão. Então, cá em cima, já agora, se a câmera conseguir apanhar, há aqui um truque interessante. Aqui apanhar o browser, se conseguir fazer aqui um plano. Cá em cima temos o símbolo de uma câmera. Temos. Eu não vejo-me nada. Eu sou miúdo. Ok, confia em mim. Tem ali o símbolo de uma câmera. Acredito. Então, se eu clicar nesse símbolo da câmera... Ok, sim. Já afastei-me um bocadinho a câmera. Se eu clicar neste símbolo, eu consigo escolher a webcam. Então, no meu caso, tenho aqui três câmeras. Tenho esta externa. Tu és uma canseira. Tenho esta daqui e permite fazer ainda uma outra coisa, que é, com o software profissional, podemos gerar uma produção televisiva de uma web TV e gerar uma webcam virtual com isso. E injetar aqui este sinal. Portanto, não vale a pena nada visto. Não, é exatamente. Não posso fazer ou ela haveria a partir de casa. Acho que agora é uma excelente ideia. Não é? É uma excelente ideia. Há aqui um pormenor que quem nunca fez, se calhar desconhece. Olha, o Jorge Vini está a mandar um beijo para a menina. Para mim, ninguém manda beijos. É normal. Eu compreendo. Obrigada, Jorge. Eu compreendo. Cá está. Obrigada. Uma coisa que quem nunca fez é, os computadores, normalmente, têm uma porta HDMI. Sim. Isto agora é um bocadinho chinês, mas é para as pessoas perceberem. Não, HDMI não chega lá. Só que a porta de HDMI é saída para ligar um monitor. Não é para ligar uma câmara de filmar. Não funciona. Então, este é um dos tipos de aparelho, é um deles, existem vários, que é um conversor de HDMI, aqui entra o HDMI e aqui tem uma porta de saída para ligar ao computador. Então, já se consegue utilizar uma câmara de filmar, estas, por exemplo, ou SDI, que deve ser o caso destas, que são câmaras televisivas, deve ser SDI, e que eu consigo colocar aqui uma câmara de filmar com um microfone profissional ligado a este sistema. Melhor ainda, tem aqui um outro sistema que é uma outra forma de transmitir para o Facebook. Depois, num outro programa podemos explorá-lo. Este é um aparelhinho, que é o Teradec Video, em que permite ligar a qualquer câmara de filmar e transmitir. Teradec Video. Teradec Video, que permite transmitir em direto para o Facebook ou o YouTube, sem nenhum computador. Apenas ligo o HDMI à câmara e controlo aqui no visor LCD e estou em direto para o Facebook ou o YouTube, sem computador. Permite remover o computador, o que é incrível. Para terminar, queria também mostrar aqui uma opção nova. que é, na página, com esta opção, vem uma novidade, que é a possibilidade de ter aqui um novo cargo de páginas, chama-se Contribuidor em Direto. Ou seja, eu posso atribuir um cargo a alguém que só vai fazer transmissões em direto. Não tem outros cargos de administração, ou de gestão de conteúdos, mas é o técnico, por exemplo, responsável pela transmissão. Então, há um cargo específico para isso. Portanto, é muito interessante. E depois, temos também uma outra opção que queria mostrar. Se formos a uma página de Facebook, ao menu Ferramentas de Publicação e depois a Vídeos, há uma opção aqui que diz em Direto, que já existia, mas é para reforçar as três diferentes formas. Portanto, Smartphone, Browser. Aqui no Browser faço uma ressalva, que é, se por acaso não conseguirem, isto só funciona em Google Chrome. Portanto, em Firefox ou Safari não funciona. Têm que instalar o Google Chrome, que é um bom browser, e conseguem fazer a partir de lá. E a terceira opção é um meio de transmissão profissional, mais complexo, normalmente em ambientes profissionais, televisivos, ou transmissão de eventos, por exemplo. Eu costumo utilizar esta configuração, em que vemos aqui este painel, é logo... Vamos dar este plano, que eu acho que parece muito boa. Embora seja chinês, é importante saber onde é que está esta opção. Portanto, se formos a ferramentas de publicação vídeos, aparece lá em Direto. A grande vantagem deste método é que permite ligar a qualquer sistema, softwares de transmissão, como é o OBS Studio, o Wirecast Pro, que são softwares muito bons. E aqui tem o código para ligar esse software, como também, aqui na Regi, utilizam também software e hardware para a mudança de planos. E esse software pode comunicar com o Facebook, transmitir em Direto, inclusivamente agendar. Por exemplo, podia agendar uma publicação para amanhã às 5 horas, saía no feed da página, as pessoas podiam subscrever essa transmissão quando entrassem em Direto. Eram notificadas, portanto, com este sistema mais profissional. Por isso, resumindo, o Facebook... E voltando aqui ao nosso... Ih, tanta interação, é incrível. Por isso, resumindo, o nosso Facebook tem agora 3 formas principais nativas de transmitir, através de smartphone, vertical ou horizontal, portanto, já deixando horizontal, através deste novo sistema do browser, que é muito simples e dá um aspecto, diria, semi-profissional, como diz. Sim, a modalidade é muita. Muito boa. Ou então, o sistema profissional, que já existe desde o Abril do ano passado, que também é muito interessante. E, adicionalmente, este tipo de aparelhos permite falar diretamente com o Facebook. Portanto, as possibilidades são muitas para estarmos em Direto no Facebook. Uma loucura. É incrível. Forró. E isso aí, é tudo pessoas que estão, neste momento, a comunicar connosco, certo? Exatamente. Muitas. Muita gente. Estás muito atento. Muita gente, muita gente aqui a ver-nos em Direto. Olha, Vasco, com certeza que as pessoas te vão continuar a seguir através do teu site e de outras ferramentas, o site www.vascomarcos.com. Ou no Facebook. Basta pesquisar Vasco Marcos. Claro. Podem também comprar bons livros sobre a matéria. Um deles está aí. Não está? A rede social de 360. Muito bem. E mantenham-se informados. As novidades são sempre muitas. As atualizações são diárias. E aqui, no nosso programa, são semanais. Portanto, já sabe, todas as terças-feiras pode sempre ver e ouvir o Vasco Marcos aqui no Alá Maria do Porto Canal. Aproveito também para deixar aqui, já que estamos a falar de redes sociais, façam um like na página Alá Maria Porto Canal no Instagram e também Alá Maria no Facebook. Obrigada, Vasco, pela tua companhia, presença e também... Olha, e vais falar com a Sónia, que é uma grande amiga minha. A sério? Que eu conheço a história dela do Dubai. Ela vai falar de um desafio, que é uma história incrível. E já tive a oportunidade dela até fazer uma entrevista, não com este nível, mas foi há algum tempo atrás, via Google Hangouts, que é uma ferramenta de fazer transmissões em direto. E Alva, vamos falar exatamente da experiência que teve de redes sociais no Dubai. Exatamente. Que é um bocadinho diferente da nossa, não é? Sónia, pronto, já vamos falar.